Vem ver se não pode chegar lá longe pela Zé, o papel da linha de uma Zé, não precisa estar, se preocupe, é o acordo, o esporte, e é o conteúdo, o sérgio. É importante, né, para eliminar as pessoas, por favor, de que eles têm silêncio, mas não se preocupam para acessar também que o deficiente vai poder ter acesso aos jogos, aos esportes, ao lado, com as cadeiras de emprego. Então, é muito importante, é trazer, alimentar, trazer cidadania, que é um grande abraço para nós, de grande, passamos a ter o prédio excessivo uma vez no mês, nesse mês, queremos depois passar para duas vezes ao mês, pelo menos. Então, é um avanço muito positivo, e mesmo pela alegria das pessoas que estão no mundo descobrindo, de muito som, que mostra que esse programa vai ser um grande sucesso. É feito outro, também a prefeitura inaugura, além da quadra, depois da revitalização, planta, espaço, prazer, e muito caro em estado, ou por vantagem. Já atrás do Rui, que é o meu mestrado, ele inaugurou outro espoço, e que ganhou de calomar, de outra forma, estamos com o pacote mais vídeo, em situação, os caras, por toda a cidade. Então, estamos desmulturando, refazendo, reconstruindo, vamos ver o que é isso, quando se desporta lá dentro, por toda a cidade da cidade. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. No caso me convida, me faz uma coisa que eu não posso dar uma questão de pesquisa do conjunto da pesquisa que eu fiz na pesquisa do interior, então es hora de levar um apartamento. O caso da pesquisa de pesquisa que eu preciso de pesquisa. Já aqui podemos mostrar o compas no vídeo da pesquisa que o padrão foi Withe Associa, e o novembro da pesquisa que era uma pesquisa que eram legal. Nunca me depara. Em nosso caso, é uma pesquisa do nosso nosso palco de pesquisa da pesquisa do estado. que é tão grande o que é o uso do mundo, que é tão grande o que é o uso do mundo, que é tão grande o que é esse mundo. E então o que vai ser a fazer? É. Mas o que vai ser? É. A gente vai falar isso aqui na história do mundo. Então a gente vai... A gente vai falar que eu struck uma história que é uma história que é só puisque a gente vai ficar todo bem. É isso aqui. Está muito bomido porque você encontra fundos? Eu não tenho mas alterado é que eu já não quero gostar de sofrimento do momento. isso é muito bom. Eu não sei se então, eu acho que a gente tem que saber com esse processo de interagir em relação a nossa vida da sua vida. Eu acho que é um processo de interagir eu acho que é muito bom. Então eu acho que é um processo de interagir quando eu estou a falar que você não tem que fazer o trago daquete, que você não tem que fazer o trago daquete, e o outro, o que está no caso, Hoje eu acho que eu vou mostrar a uma. A gente vai falar a outra coisa. Eu acho que é uma coisa que eu vou falar. Eu acho que é um pouco, é um pouco, que é um pouco de um pouco, que é uma coisa que eu faço a cura. É uma coisa que eu vou falar, eu acho que é um pouco, é um pouco mais difícil. É muito importante, né, que esse projeto vai muito além, é que ela não fica só puxa, né, mas que tenha todos os juventos, porque eles precisam disso, se deu comigo assim, se é assim, no caso da Ape, mesmo, se existe um aquário, lugar para saber a atividade, não tem a realidade física lá, né, então tem, então, eles ficam ansiosos em casa, né, ficam naquela ansiosidade, naquela ansiosidade, então é importante, é ter mais, assim, esse evento, né, que tem as três, por exemplo, aqui, eles têm um, né, um vai vendo a dificuldade do outro, né, eles vão superando todas as dificuldades aqui, eu estou pesquisando hoje aqui, eu vou levar tudo isso aqui. Música